Uma música árabe tem feito mais sucesso no Brasil do que no próprio país de origem, mesmo com os brasileiros não entendendo a letra. O que tem conquistado o público foi o tom emotivo dos cantores e o refrão, que lembra o estilo de sofrência, ganhando até o apelido de arabinejo. Tudo começou quando os cantores palestinos Udai Zaga e Anas Abu, conhecidos por misturar folk e palestino tradicional com elementos eletrônicos modernos, publicaram no final de setembro um vídeo no YouTube e TikTok, cantando a canção, em português, um piscar de olhos. Ela não voltou e nós não voltamos. O vídeo no TikTok alcançou 10 milhões de visualizações, e essa repercussão foi o suficiente para a música viralizar entre os brasileiros, que, mesmo sem entender o árabe, se conectaram emocionalmente ao estilo, gerando inúmeros memes, especialmente no TikTok. O sucesso foi tanto que os próprios cantores perceberam esse sucesso no Brasil, e eles acrescentaram a bandeira brasileira na miniatura do vídeo e destacaram na descrição frases como Música que o Povo Brasileiro Ama, Popular Agora no Brasil e Música Árabe Brasileira. Além disso, os perfis dos artistas, com cerca de um milhão de seguidores cada, passaram a ser invadidos por comentários de brasileiros. Mas o que a música realmente significa? Uma influenciadora no TikTok que fala sobre a cultura árabe traduziu a canção, e a partir disso é possível interpretar que a música fala de perda, luto e sofrimento no contexto de um relacionamento amoroso, com um homem lamentando a partida de uma mulher que ele considerava o amor de sua vida. Em resumo, é impressionante como o brasileiro está presente em todos os cantos do mundo, sendo certamente o povo que mais se conecta com diferentes culturas. E a popularidade dessa música árabe no Brasil é mais uma prova disso, que se tornou um grande sucesso chamando a atenção dos próprios cantores. O público brasileiro curtiu o tom de sofrência e se divertiu criando memes, mesmo sem entender a letra, e transformou o arabinejo no mais novo hit do país. Música 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 Música